Todos muito bem-vindos, reconheço que nós temos aqui alguns visitantes que chegam à nossa igreja. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, gratidão a Deus pela oportunidade de tê-lo aqui com o nosso meio nesta tarde. Nós temos aqui, neste momento, o privilégio de receber o Dr. Millard Erickson, um sistemata bastante conhecido, talvez o principal sistemata batista do último século, e está visitando o Brasil para o lançamento da sua Teologia Sistemática, lançada pelas edições Vida Nova. Tem percorrido várias cidades e feito pregações, apresentações e palestras. E nós o temos aqui em nossa igreja hoje, que para nós é um privilégio muito grande. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estamos há uma semana e meia aqui no Brasil e visitando várias igrejas. Conhecemos muitos bons cristãos e é uma alegria para nós estar aqui com vocês. Esta é a minha terceira vez no Brasil, mas a minha primeira vez aqui nesta bonita cidade. Quando Jesus foi para aquela casada em Cana, a prática foi que eles servem o vinho melhor primeiro e depois o vinho pobre depois. Quando o Senhor Jesus Cristo foi no casamento lá em Cana da Galiléia, a prática era de que se servia primeiro o bom vinho e depois o vinho de qualidade inferior. Mas quando o Senhor Jesus Cristo transformou aquela água no vinho, eles disseram, vocês, afinal, deram o melhor vinho no fim. E nós temos estado em vários lugares muito bonitos, mas acho que guardaram o melhor para o fim. E então me pediram que dissessem algumas palavras sobre como este livro foi produzido. Eu tenho sido pastor por muitos anos. Mas Deus me deu a oportunidade de continuar estudando e me dar o meu doutorado. Would you like to sit or stand? Whatever is that. Então uma escola de teologia me convidou para ensinar teologia ali. E parecia então que aquela era a direção de Deus para as nossas vidas. Então assumimos este compromisso. E um dos cursos que eu deveria ensinar era um curso básico de introdução à teologia. E o professor, então, ele tem de escolher um bom livro-base para que os alunos estudem. E assim, se o professor não fosse assim tão bom e os alunos dormissem na sala de aula, eles teriam um bom livro para utilizar. E então eu estava procurando um bom livro-texto para utilizá-los. E eu encontrei um livro-texto que tinha já 50 anos desde sua primeira publicação. Então eu utilizei. Mas ele não atendeu satisfatoriamente porque ele não lidava com os assuntos daquele tempo que as pessoas estavam trabalhando. E também tentei um outro livro-texto que também não se relacionava com as questões de nossa época. Então aquilo também não funcionou muito bem. E às vezes os alunos ficavam acordados em sala de aula. Mas quando começavam a ler aquele livro, caíam no sono. Então eu pensei comigo, eles precisam de um novo livro-texto. E precisa ser evangélico. Tem de ser fiel às escrituras. Mas também precisa ser interessante para que os alunos queiram ler o livro e não caiam no sono ao lê-lo. E ele precisa ser também bem atualizado e refletir os assuntos discutidos aí pelos eruditos da época. Então eu conversei com alguns dos professores mais experientes e veteranos no campo de teologia. E então eu perguntei a eles, vocês não acham que nós deveríamos ter um novo livro de teologia sistemática publicado? E eles todos disseram, sim, sim. E estes veteranos então responderam, sim, precisamos. Então eu disse, quem sabe você seja a pessoa que Deus queira que escreva tal livro. E eles todos disseram, não, não. Então eles diziam, não, eu não. Então é quase como se Deus estivesse dizendo a mim, talvez você deveria escrever esse livro. E eu também estava com aqueles teólogos dizendo, eu não. Mas eu pensava comigo, ainda preciso de um livro-texto. Então eu pensei comigo, Deus, isto será uma tarefa muito grande. E eu precisarei da sua ajuda, Senhor. E Deus então me disse, escreva e eu ajudo. Então eu comecei a escrever este livro no dia 1º de junho de 1982. E eu usei muito da pesquisa que eu já tinha feito ao longo dos anos para oferecer as minhas aulas e cursos. E de segunda a sexta eu passava das sete da manhã até as seis da tarde escrevendo e escrevendo. E eu escrevi um capítulo por semana. E na época não tinha um computador. Então eu escrevi pelo método antigo. E na primeira semana eu consegui concluir o primeiro capítulo. E então o segundo capítulo. E a cada semana eu tinha um novo capítulo acerca do qual, aliás, eu ficava muito animado. Eu tive uma ausência sabática, que significa que a gente pode, por um período grande de tempo, ter uma espécie de férias. Então, no dia 1º de dezembro, naquela altura, já tinha conseguido, durante esse período, concluir o primeiro terço do livro, do primeiro volume. Mas, agora, durante o período do inverno, eu precisaria ensinar uma classe nova. Mas, a cada semana, os assuntos acerca dos quais eu precisava ensinar eram também os assuntos acerca dos quais eu precisava escrever. E as minhas classes eram terças e quintas. E, então, na segunda e na quarta, eu rearranjava o meu material. E, no sábado e na sexta-feira, era o tempo que eu dedicava para escrever. E, se eu haveria de concluir um capítulo naquela semana, eu teria de escrever, pelo menos, quinze páginas a cada sexta-feira. E, a cada semana, eu fui capaz de escrever o capítulo para concluir. E, quando começamos uma obra desse tipo, é fácil, nos percebemos entusiasmados nos primeiros capítulos. Mas, quando eu comecei a chegar nos capítulos 35, 36, 37, eu passei a ficar um pouco mais cansado, abatido. E, então, numa sexta-feira, eu sentei-me para escrever e o assunto acerca do qual eu escreveria era a humanidade de Jesus Cristo. E, eu não queria escrever nada naquele dia. Eu estava cansado. Eu queria simplesmente sair e fazer alguma coisa interessante naquele dia. Mas, eu sentei-me ali com as minhas notas. E, então, eu cheguei naquela passagem que disse que Jesus estava abatido e cansado. E, eu disse, Jesus, você sabe exatamente o que eu sinto, porque o Senhor sentiu isto. E, Jesus disse, sim, eu entendo isto e eu vou ajudá-lo hoje. E, eu escrevi as minhas quinze páginas neste dia. E, eu terminei o capítulo da semana. E, eu queria que os meus alunos avaliassem aquilo que eu escrevia. Então, eu escolhi três dos meus melhores alunos. E, eu disse, por que você não faz um estudo independente no meu material e eu te dou os créditos para isso depois? E, um deles, então, leu o material que eu escrevi durante aquele período maior de sabático, o primeiro terço do livro. E, um segundo aluno leu o segundo terço do livro. E, um outro aluno ainda leu o terceiro final do livro. E, a melhor época para se corrigir um livro é antes dele ser publicado. E, eles me ajudaram a fazer isto. E, eu tive um professor cujo nome era Erickson, mas ele não estava relacionado à minha família. Ele, na verdade, era um aluno, e ele era um aluno muito bom. E, ele leu o manuscrito inteiro e me deu, ali, o seu retorno. E, um desses três alunos que faziam, ali, os seus estudos independentes no meu material, chegou a mim um dia. E, ele disse, há três de nós que querem fazer um covenante com o Senhor. Um covenante, querem fazer um covenante com o Senhor. Você escreve todos os dias e nós vamos orar por você todos os dias. E, eu creio que o nome desses alunos ainda se encontra no prefácio da edição que vocês têm aí. E, é tão importante saber que há pessoas orando por você, naquele caso, três homens cristãos, que assumiram o compromisso de orar por mim. E, meu plano era fazer o primeiro volume e depois o segundo. E, depois que eu concluísse o meu sabático, eu escreveria o terceiro volume. Mas, no mês de fevereiro, meu primo teve um ataque cardíaco. Ele era um pastor próximo da escola onde eu lecionava e era três anos mais jovem do que eu. E, ele sobreviveu aquele ataque cardíaco, mas, mais adiante, ele acabou falecendo por causa de um outro ataque cardíaco quando morava no estado da Califórnia. Mas, aquele evento fez-me pensar. Eu pensei, se eu fizer o primeiro e o segundo volumes, na sua forma final, e não fizer o terceiro, agora, e algo aconteceu comigo, quem é que haverá de escrever o terceiro volume? Então, eu decidi que faria os volumes dois e três, não no seu formato final, mas, de uma maneira um pouco mais rústica, para concluí-lo mais adiante, depois que estivesse terminada a obra de escrever. Porque, daquela forma, eu teria, pelo menos, o material bruto e alguém poderia fazer a parte de refinamento mais tarde, se fosse o caso. E, então, eu concluí, e os volumes começaram a aparecer. E, a primeira edição era verde, a segunda edição azul, e, agora, as edições posteriores tinham muitas outras cores. E, então, eu descobri algo surpreendente. O Senhor havia dito, escreva este livro. E, eu pensei, que a razão era para que eu tivesse um livro-texto para usar. E, eu não estava pensando em que outras pessoas também usariam o meu livro-texto. Mas, algo aconteceu no ano seguinte. O Deão, do seminário onde eu ensinava, aposentou-se. E, depois de um tempo, então, um comitê me procurou e disse, entendemos que o Senhor deveria ser o Deão. E, parecia que aquela era a direção de Deus para as nossas vidas, então, eu aceitei a posição de Deão. Mas, como Deão, eu não teria mais tempo para ensinar. Eu viajava um bocado, e, até hoje, eu viajo ainda bastante. E, não dá para ensinar no estado de Minnesota se você está em Massachusetts naquele dia. E, havia muitas outras responsabilidades que eu assumi também. E, eu ensinei, então, na primeira metade do livro, uma vez em Minnesota, outra vez, California, and? California, once and twice in Texas. E, eu nunca pensei em usar a segunda metade do livro como um livro-texto. Então, aqueles que traduziram este livro e têm utilizado ele em salas de aula, talvez, saibam até um pouco mais do que eu em como usá-lo como um livro-texto. Mas, eu passei, então, a receber os relatórios de vendas da editora que publicou o livro. E, a cada vez que recebi estes relatórios, os números das vendas pareciam ser maiores. Então, eu descobri que um número crescente de professores passou a utilizar este livro. E, eu entendi, Senhor, eu entendi a mensagem, mas, aparentemente, eu tinha a mesma explicação. E, eu entendi, Senhor, eu entendi a mensagem, mas acho que eu não havia entendido a explicação. E, então, a editora que publicou o livro me escreveu e disse, olha, uma editora estrangeira quer traduzir o livro para um outro idioma. E, mais e mais cartas como estas chegaram dizendo que o livro seria traduzido para outros idiomas. E, a minha esposa, então, apanhou todas estas línguas estrangeiras que já traduziram o meu livro e colocou-as, assim, numa mesa. E, a gente precisou aumentar o tamanho da mesa para caber ali o número de livros. E, saiu em russo, em búlgaro, em chinês, em japonês, em malai, ou tantos outros idiomas, inclusive português. E, está, inclusive, no idioma farsi. Farsi é a língua que se fala no Irã. Não há muitos cristãos no Irã. Lá, como vocês sabem, é um país majoritariamente muçulmano. E, eu sei que tem alguns cristãos lá que estão lendo este livro e, quem sabe, até alguns muçulmanos haverão de lê-lo lá. E, eu nunca poderia ter escrito este livro sem a ajuda de Deus. Mas, aparentemente, ele queria que este livro fosse escrito e utilizado. E, agora, ele está completo também em português e você pode lê-lo no seu próprio idioma. E, há uma versão mais condensada, aquela de capa amarela, que foi feita para ser utilizada no nível universitário. E, eu chamo aquele menor de filho e o grande de pai. Mas, aqui, no Brasil, o filho nasceu antes do pai. Mas, aqui, é engraçado, porque, no Brasil, o filho nasceu antes do pai. E, há também um nequinho agora. É, para leigos, é um material que eu preparei para a escola dominical. E, eu tenho pessoas que falam comigo nas igrejas, dizendo, eu tenho usado o seu livro nos meus estudos bíblicos. Então, somos muito gratos pelo que Deus fez. E, a Deus seja a glória. Amém. Muito obrigado.